O Cadeia Neles inicia a sedição com um alerta àquelas pessoas que têm buscado fazer justiça com as próprias mãos. Um exemplo que não deve ser seguido, não deve ser seguido mesmo, que pode terminar em uma fatalidade. E quase aconteceu isso em Varza Grande. Um ataque de fúria levou populares a deter e espancar uma assaltante que tinha acabado de roubar um celular de uma jovem no bairro Nova Varza Grande. Os detalhes nós temos com Disney de Paula. Conta aqui Disney. De posse dessa faca de serra, o Robson Lopes da Silva, de 28 anos, foi até um bairro aqui de Varza Grande, o bairro Nova Varza Grande, e realizou um assalto, tomou um celular da mão de um jovem de 18 anos. Ele usava esta camisa. O que aconteceu na sequência foi que o jovem gritou, acionou aí os vizinhos, disse que estava sendo assaltado, e nisso os vizinhos partiram para cima do ladrão, que ainda tentou fugir para o mato. Resultado, essa imagem que você vê dele aí com a cara toda inchada, foi que ele acabou levando várias bordoadas da população. E deu graças a Deus quando a viatura da polícia chegou ao local e acabou salvando a vida do Robson Lopes da Silva, de 28 anos, que é de Goiânia e está em Cuiabá, em Cuiabá, Varza Grande, há cerca de três meses. Os policiais levaram ele para o pronto-socorro. Está aqui vários raios-x, várias radiografias que ele tirou para ver se tinha quebrado alguma coisa. Supostamente aí, ele tem apenas alguns ferimentos no rosto e também na parte do corpo aí. Conforme grande número de índices de roubos e furtos no bairro Nova Arza Grande, estamos intensificando ondas no bairro. Quando estávamos próximos e avistamos o aglomeramento da população indignada com o roubo do celular. Deparamos com a situação quando o mesmo estava saindo dentro do mato e a população deteve eles. Nós fizemos o cerco de outra forma no fundo desta residência, quando encontramos o material do furto e a faca que o mesmo usava. E após alguns instantes, foi informado por algumas outras vítimas anteriores que esse elemento ia constantemente roubar celular de mulheres nessa redondeza. A população, claro, estava revoltada com essa situação e acabou tentando fazer justiça com as próprias mãos. Então, a população estava indignada devido ao fato desse elemento, constantemente, nesse mesmo horário, no início da noite, está fazendo furtos e roubos nessa região. Celulares tanto de menores como de mulheres. Robson, fala comigo aí. É a primeira vez que você rouba lá no bairro? Não roubei nada de ninguém. Por que a população tentou linchar você? Eu estava passando pela rua e um monte de pessoas começaram a correr atrás de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo e eu corri. E aquela faca seria para quem, então? Aquela faca não é minha. Estão plantando isso aí para tentar me acusar, que eu não estava com faca nenhuma. Eu estava indo lá no centro da cidade. Não tinha nada a ver com faca nenhuma. Roubou o celular dela. Por isso, ela chamou a população que estava pela rua lá e o pessoal tentou linchar você. Eu moro próximo ali e eu estava indo no centro. Eu moro próximo ali e eu estava indo no centro. Quando eu passei, eu avestei dois rapazes de moto. Já vieram para o meu rumo acelerando a moto e um monte de caras correndo. Eu não sabia o que era o que estava acontecendo. Eu corri, eu não sei o que era. Essa faca não é minha. Estão colocando isso aí. Celular, não peguei celular de ninguém. Eu tenho profissão. Qual que é a tua profissão? Eu sou técnico. De quê? Manutenção de celular. Eu vou roubar celular? Conserto isso aí. Isso aí estão armando para mim. Então por que você está sendo acusado, então? A população bateu de você de graça. Tanto que eu corri. Aquele tanto de cara que me fechou lá. Com imagens de Itacimeirel e apoio técnico de Cristiano, Disney e de Paula para o Cadê Anelis.